Filmou! Filmou! Você vai sair a mim? Ia, 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 go Muito mais divertido Ia, 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 go Muito mais divertido Bebe, vou, tá, ao Deixa, seu, vai Esse, esse Esse, esse Mas qual? Salmão? É, salmão Tá bom Gente, hoje vai ser minha primeira vez Experimentando comida japa Bora começar Se você gostar de comida japa Comenta aí, é E aí, já tá pronto aí o palitinho? Doido Vamos jogar um pouquinho de shoyu Não Tem que jogar Não Vai ficar gostoso Quanto imoso Quanto imoso Aí não parece mais gostoso Parece um grano, bicho Tá achando que é churrasco? Gostoso? Bom? Esse primeiro sim Não tem a solução É bom, mas é ruim, mas não deu É bom, mas é ruim, mas não deu É bom, mas é ruim, mas não deu É bom, mas é ruim, mas não deu, gente O primeiro eu golpei, agora eu vou vir o outro De salmão, mas não deu De salmão Eu acho que eu não vou gostar De salmão Pera aí Eu já não vou gostar Tá bom, de molho Você quer matar o bicho De salmão É bom, de molho É bom, de molho Dá nojo pegar com o bicho Só, vamos lá Antes eu ia experimentar esse Me dá uma coquinha Uma coquinha Você falou que não gosta E eu fiquei com medo Eu comecei com o arroz Tá bom Esse é só salmão? Só salmão Eu gostei Tem meu gosto de nada Tem gosto de peixe Gostei É bom, um cheiro que não é muito agrativo Mas é bom Bom? Na segunda partida eu sabia que eu não gostava E esse, gostou? Não Não Qual que você vai comer agora? O mais favor Então Vamos jogar um soy aí O gosto não é meio bom, né? O bicho tá sangrando, velho Opa, errou Opa, errou Opa, errou Opa, errou Opa, errou Aparei Aparei um salmão, velho Opa, errou Opa, errou Esse é ruim pra caramba É? Mas o mais famoso é mais ruim Não tem sabo disso de você, hein, famoso Filma Filma O que você prefere? Uma comida japa ou um churrasquinho? Pizza Pizza? Pizza Então chega, não vai querer acabar com essa? Não Então? Tchau, tchau Deixa o like e se inscreve no canal Tchau